Esses são 3 dragões super poderosos de como treinar o seu dragão Cada um deles nunca foi treinado por ninguém Há até uma lenda dos vikens Dizendo que quem conseguir treinar esses 3 dragões Se transforma no pai de todos os dragões E esse hoje é o nosso objetivo Meu Deus do céu, calma, eu acabei de entrar aqui no Minecraft E... por que eu tô com uma roupa de treinador de dragão? E o pior ainda, eu tô com uma Steph, com o rosto de um dragão aqui E também tô com uma espécie de um, sei lá, de um escudo aqui, mano Um escudo de osso Meu Deus, galera, que lugar que é esse aqui, mano? Eu tô dentro de um celeiro, o que que tá acontecendo? É, eu acho que a gente precisa passar o legado da família dos treinadores de dragão Pra frente, cara, precisamos domar um desses 3 dragões aqui, ó Mas eles são muito difíceis, cara, meu Deus do céu Meu Deus do céu, galera, aquele cara tá com a mesma roupa que eu, velho E ele tá conversando com um dragão Meu Deus, galera, o que que será que a gente vai ter que aprontar hoje aqui no Minecraft? Para de me lamber, cara, para de me lamber Já falei pra você que não gosta de ficar lambendo minha popô, não, velho Isso é muito feio, viu, dragãozão feio Ai, meu Deus do céu Ai, que coisa feia, morde ele Ataque do dragão mais poderoso Calma, 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 cara Olha só, eu tenho tudo que você tem aqui Eu só sou um pouco mais bonito do que você, tá bom? É, então pegue esse meu abate aqui, ó Não, 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 tô brincando, tô brincando, cara Eu sou... Dragão Morda todo ele Peraí, cara, qual foi, mano? Meu Deus do céu Tô brincando, tô brincando, idiota Pra ele te morder, eu precisaria tocar nessa flauta aqui, ó E por que você... Peraí, peraí, peraí de tocar Peraí de tocar, peraí de tocar Não, se eu fico tocando infinitamente que ele vai devorando você Até sobrar somente o seu calçado Que ele se deve tá com chulé Que chulé, cara? Eu acabei de nascer aqui, tá bom? Ô bigodudo, meu Deus do céu, galera O que tá acontecendo aqui, mano? Que mundo que é esse que eu tô aqui, ó Ô, esquisito Deixa eu te fazer uma pergunta Por que eu tô vestido igual você aqui? Só que com a barba feita, né? E por que você tem um dragão? Peraí, peraí E você nasceu aonde, cara? Ué, eu acabei de nascer aqui, rapaz Eu até achei que isso aqui seria um celeiro E hoje eu ia ser um vaqueiro, rapaz Meu Deus do céu Eu nasci aqui também, cara Isso significa que você é da família dos treinadores de dragão Muito bem Eu me chamo Donatello E esse aqui é o dragão mais forte que eu consegui até hoje domar, mano Olha só como que ele é bem poderoso e grandão Caraca, mano Ô, pior que eu já assisti meio que bastante com treinar o seu dragão, né, galera? E eu tô ligado que esse dragão aqui, ó É filho daquele dragão espinhento lá da namorada do Soluço E o outro eu não lembro de quem que ele é filho, não, galera Mas ele é tipo um dragão híbrido, velho Ô, eu acho que você é um realmente um bom treinador de dragão Então deve ser que hoje eu vou ter que aprender a domar um dragão, talvez? Exatamente, cara Olha só, peraí Deixa eu falar com o meu dragão rapidinho Vamos trollar esse idiota Eu vou colocar ele pra domar os três dragões mais fortes Muito bem Seu, seu híbrido Foi mal, cara É porque quando eu tinha um outro treinador de dragão aqui, ele também me tratava meio que assim Caraca, você foi treinado por um cara meio ruim IBC, eu calho a boca, senão eu vou falar pro meu dragão te devorar Tá bom, cara Sobe aqui, cara Sobe aqui, olha só Muito bem Temos aqui uma missão, na verdade, três missões de três dragões Primeiro dragão, Grito de la Muerte Segundo dragão, Luz da Noite E terceiro dragão, o Skrill Olha só Esses três dragões aí são extremamente fáceis de ser domados E se você não domar nenhum deles Ou seja, você não vai ter como treinar nenhum dragão, cara Cara, como assim, velho? Você tá falando que esses três dragões aqui são fáceis? Galera, primeiramente, isso aqui na minha mão é um cartaz de fúria Na verdade, de Grito da Morte La Muerte, né? Imbécil! Imbécil! Tô lá, tá pra cá aí de novo Que isso, cara? Ele me treinava assim também, o meu antigo treinador Ah, foi mal, cara Deve ser... Meu Deus Sim! Queto, quieto! Você tem passado psicológico de treinador de dragão, hein? Quieto, meu vato, quieto! Tá, tá bom Galera, olha só Que eu saiba, mano Isso aqui é um asa de titã, galera É um super alfa, meio que da raça desses dragões aqui Cara, você não tá tentando me trolar, não, né? Cara, você tá querendo discutir com o seu mestre Não, 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 não Já vou pro outro aqui, galera Calma aí Esses aqui são uma raça de dragão luz da noite Híbridos também, né? Cara, isso aqui não são filhos de fúria da noite com fúria da luz? Impossíveis de ser domados Quer dizer, facilmente domáveis Meu Deus do céu Tá, e por último, o Skrill Que seria um dragão do tipo elétrico Cara, você não acha melhor eu começar aqui treinando um batatóide? Olha aqui um batatóide Olha a carinha dele aqui de Eu quero ser treinado Esse aqui é o Rafael Cuidado com o Rafael Ele é muito meio... Ele é antipático, entendeu? Deixa eu deixar ele de lado aqui Não farem com o Rafael, beleza? Enfim, cara, olha só Se você quer entrar pra nossa família Dome esses três dragões aí Se você conseguir domar eles três Eu te convoco e te nomeio o pai dos dragões Tudo bem, então, velho Então eu aceito esse desafio, né, galera? Aparentemente, hoje a gente tem que tentar ser um super mega hiper treinador de dragão E se você acha que eu vou conseguir meio que treinar todos esses dragões até o final do vídeo Não esquece de deixar o like e de se inscrever aí, né? Então, beleza, cara Olha só, desses aqui, qual que você quer que eu comece aqui tentando treinar? Ah, cara, olha só Você pode escolher qual que você quer começar aí Até porque os três são bem fáceis, entendeu? Ah, se os três são bem fáceis Eu vou começar com o grito da morte, né, galera? Eu acho que vai ser bom Ih, galera, pera aí Agora que eu vi também Eu tenho uns itenzinhos aqui no meu inventário Eu tenho uma bolachinha Devo ter uma carne de dragão E salmão Deve ser meio que a comida preferida de cada um desses dragões, né? Então, beleza, cara Eu acho que eu vou ter que... Você me perdoa aqui, mas acho que eu vou ter que... Ai, rapaz Segurar o seu popô aqui pra você me levar até lá, viu? Vambora Eita, foi mal Comi uma feijuca de dragão aqui Vai, tudo bem Vamos rá, vamos rá Ai, meu dragão não tá conseguindo voar, velho Vai, cara, vai Vai Ô, a gente já tá andando aqui Quer dizer, voando por muito tempo aqui nessa região, cara O que você quer que eu faça aqui, doido? É, você tem que pular, cara Você tem que pular Tem que ser ali dentro Tá vendo? Ali é o covil dele, mano A gente não pode deixar... Ai Ai Nossa Maluco Que sorte Ai, você falou que eu tinha que pular Sorte que eu mirei certo aqui e caí na lama, velho Meu Deus do céu, velho Que isso? Tá, peraí É Ô, cara O que foi? Desce com o seu dragão aí Você não falou que simplesmente ele era fácil de domar? Por que eu tô vendo um esqueleto? Esses eram os antigos treinadores que eu mandei Peraí, eu vou descer, eu vou descer aqui do meu dragão Beleza, cara Meu Deus do céu Eu já tô vendo ele aqui, galera Ó, eu acho que a base dele, né, galera É meio que... Cuidado! A caverna dele é de baixo Daqui de baixo Porque se eu não me engano Esse é um dragão Que consegue meio que fazer É... Ninhos debaixo da terra, né, mano Meu Deus do céu Mas tudo bem, cara Ó, eu só tenho que descobrir agora Como que eu posso chegar perto dele E qual alimento ele gosta Pra mim tentar domar o dragão, cara Tem alguma dica? Cara, a única dica é Não seja devorado Ha, 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 ha Igual o Cleitinho e o Paulinho Ômega O nome dele também era Paulinho esse aqui Ah, tá, tudo bem Meu Deus, isso me preocupa mais ainda, galera Mas realmente foi uma... Ele odeia Paulinho Aquilo ali, ele devorou porque eu odiava Paulinho mesmo O nome de Paulinho Então o meu nome começa com El Paulinho É diferente já Já mudei aqui a parada, meu parceiro Tudo bem Dragão, me desculpe, cara Mas olha aqui Eu vou fazer uma coisa que possivelmente Nenhum outro treinador de dragão fez, cara Eu meio que vou me apresentar pra você, cara Eu sou recentemente o novo treinador de dragão E eu gostaria de ter meu primeiro dragão, cara Então se você se sente meio que sozinho aqui, cara E você quiser fazer companhia aqui Ser um dos meus dragões Seria uma honra aqui ter você como O meu dragão principal inicial, cara Vou até fazer um carinho aqui no seu focinho Devora ele! Devora ele! Olha só, pra mostrar aqui que eu não quero nem brincar com você Eu vou até tirar meu escudo aqui e confiar em você, cara E eu também tenho um lanchinho aqui pra você Olha o fogo dele! Esse cara tá me zoando, cara Olha só, toma aqui esse peixinho pra eu Quero ver essa carne de dragão Uou, o que é isso? Pera aí, ele tá sendo tomado? Cara, eu tô alimentando ele, cara Isso é um bom sinal? Isso é um ótimo sinal, cara Um ótimo sinal Ele tá comendo Ele tá comendo O dragão tomado! O que é isso, cara? Caraca, é bem que você falou Impossível É bem que você falou que era bem fácil mesmo Domar esse dragão aqui, ó Missão número um já concluída Impossível, cara Será? Como que ele conseguiu tomar um grito da morte? Morte, cara Que isso? Como assim, cara? Você não falou que era fácil domar esse dragão aqui? Realmente ele gostou de mim aqui, ó Aliás, olha o grito dele, atordoante Meu Deus Ai, cara Eu nunca cheguei tão perto assim De um dragão desse tipo, cara Eu não acredito Você talvez seja o pai dos dragões mesmo Lendário que nasceu Tudo bem, cara Mas olha só Eu ganhei isso aqui na hora que apareceu missão E eu peguei um, sei lá Dragão de fogo O que é isso? Isso daí é o elemento do dragão de fogo Isso significa que você precisa fazer a sua primeira missão Com esse dragão atrás de você, cara Que é basicamente Enfrentar o dragão dessa dimensão aí Na hora que você clicar nesse aspecto de fogo Ele vai usar uma magia E vai te levar lá pro covil dele, mano Ah, então pra isso eu primeiro tenho que montar no meu dragão aqui, viu, né? Se você me permite aqui, rapaz Eu vou subir em cima de você Eu estou montado É um dragão super poderoso Grito da morte Se liga só, mano Olha, eu consigo controlar ele Fazer ele voar E até mesmo rastejar Cara, isso aqui é legal, hein, galera? E só pra ter certeza que realmente eu tronei esse dragão aqui, ó Eu vou usar os poderes dele Então o primeiro poder Eu consigo Lançar uma bola de fogo Com o meu dragão super raro E super forte, mano, ó E simplesmente Eu consigo também jogar aqui, ó O outro poder de bola de fogo Um pouco mais de boa, né? Mas, mano, eu tô ligado Já que eu consegui já treinar o meu primeiro dragão, galera Eu quero já ir pra missão dele, né? Pra não demorar muito E já utilizar os poderes Num grito da morte Pra simplesmente destruir um outro dragão Então chega aqui comigo, cara, ó Vou até descer o meu dragão aqui, ó Beleza, beleza Tá comportadinho E vamos clicar nessa parada aqui Pra gente ir pro ninho desse outro dragão de fogo aí, né? Vai! 3, 2, 1 E... Clicando! Eita lasqueira, rapaz! Pelo amor de Deus! Meu Deus, o que é isso, cara? Ai, o que é isso, cara? Meu Deus do céu Eu nem sabia que o meu dragão Consegui ficar numa toquinha de dragão Tão pequena assim, rapaz Meu Deus do céu Tô até descontrolado com o meu dragão aqui, filho Mas, mas deu certo, deu certo Então esse aqui que é o dragão do primeiro Que eu preciso enfrentar, filho Exatamente, cara É um dragão de lava muito poderoso E pode até mesmo queimar as escamas do seu dragão Eita lasqueira, galera Ou seja, vai ser meio que um trabalho Pro grito da morte Acabar com esse pilantra Vamos, grito da morte! Utiliza o seu poder destrutivo, meu parceirão! Eita pega, cara Que isso? Cuidado, não lança pra tudo quanto é lado, não, velho Foi mal, cara Eu tô usando aqui o próprio poder do dragão Que é um dragão do tipo de fogo Pra acabar com ele, meu parceiro Toma! Fogo! Contra fogo, galera Bom, o bom dos dragões de contrainar o seu dragão aqui Por mais que ele seja dragão de fogo, né? Eu também consigo atingir ele com o poder mais forte Já que o meu é um asa de titã, né, galera? Um alfa aqui, ó Toma! 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 Beleza! Cara, você tá usando fogo, ok Ele é forte Mas não esqueça que a pele dele é muito resistente Use mais as mordidas do grito da morte É mais forte Beleza, cara Então nesse caso, vamos grito da morte! Mordida de dragão! Calma aí que é meio difícil de morder esse cara! Caramba! Mas eu ainda não tô acreditando que você conseguiu domar um grito da morte, cara Meu Deus, galera Mano, quer saber de uma coisa? O grito da morte Vou sair de cima desse aqui, filho Aí, ó, é bem melhor pra gente enxergar, né, galera? Porque ele é muito grandão, velho Mas de qualquer jeito Deixa eu ver Será que ele tá com fome ainda? Calma! É, eu acho que a fome dele passou aqui, galera Ele já não quer mais comer, mano Então significa que a gente domou esse dragão aqui com meio que... É, muita... É, muita capacidade aqui, né? Muito bem, cara Então nesse caso, o que eu faço agora? É bom eu ir atrás de treinar outros dragões? Cara, ainda tem aqueles outros dois pra você treinar aqui Com certeza eu acho que você não vai conseguir Não vou conseguir, cara Eu já consegui treinar meio que um as de titã aqui, ó Nesse caso, galera Eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou deixar o as de titã meio que voando por aí E na hora que eu precisar de você, meu amigo Eu simplesmente venho aqui, ó Clico com a minha staffzinha aqui, ó Pão, pão, pão E você vem até mim, beleza? Então, cara Agora, vamos fazer a seguinte coisa Eu vou pegar uma caroninha com você aí de novo, entendeu? Porque eu vou deixar o meu dragão descansando Já que ele acabou de brigar E vamos meio que atrás, galera Agora desse Skrill aqui Pra ver se eu consigo treinar ele também, né? Bora lá, meu parceiro Eita, eita, eita Então é ali que é meio que o ninho desse dragão, cara? Exatamente, cara Logo ali na frente vai ser um dragão muito poderoso Com certeza eu acho que aquele dragão lá É mais difícil do que o último dragão que a gente viu, cara Eita, mano Meu Deus do céu, galera Pior que pra quem não sabe, gente Isso aqui é um super dragão Com capacidade muito meio que poderosa de eletricidade, mano Tipo assim Eu acho que ele poderia destruir todos os dragões em volta Que se ele quisesse com apenas o poder dele, galera Rapaz do céu Eu acho que talvez ele deve ser até mais perigoso Do que possivelmente um fúria da noite, cara Nesse caso, deixa eu subir aqui de novo no seu dragão, rapaz Me leva até lá, cara Eu fiquei até com medo de trazer o meu outro dragão, gente Pra meio que ele não querer destruir, né? Isso aí é uma briga Tá vendo ali, cara Olha só Eu não posso chegar muito perto, cara Eu vou chegar meio que mais ou menos ali, ó Tem um cocôzão de dragão ali Você caiu em cima, fechou? Beleza, eu caí, cara Quase que eu caio fora, mano Meu Deus do céu Tá bom, galera Eu tenho que ir com calma, mano Esse dragão nunca foi treinado antes, mano Olha a cara dele de mal Ai, meu Deus do céu Tá tudo bem Nesse caso, eu vou passando aqui Caraca, o que esse dragão deve gostar, galera? Não deve ser bolacha, né? Ele vai te devorar Devora ele Quer dizer Vem na ele Deve ser salmão aqui, ó Calma aí, cara Eu vou... Opa, opa, opa Que fofinho Vem pegando aqui os peixinhos, cara Ixi, não sei se ele foi muito com a minha cara, não O treinador É, cara Eu tô achando que Deve ser outra coisa que ele gostou É salmão mesmo, será? Não sei, mano Eu vou tentar dar na boca dele aqui, filho Pra ver se vai funcionar, velho Calma Por favor, não me mate, cara Não me mate Calma Opa Devora ele Ele... Que devora ele, cara? Calma aí, ó Eu acho que... Vou tentar atiçar um pouco ele Vou tentar deixar ele com medo, meu Deus do céu Não, não, tá dando certo, cara Ele tá engolindo aqui o salmão mesmo, mano Meu Deus do céu, velho Dragão domado Meu Deus do céu, galera E olha só Apareceu até aqui pra mim Meu que O objetivo, né? Que é a missão Que quando a gente consegue domar um dragão Cara, olha só A missão desse aqui agora É diferente Eu achei que seria um dragão de fogo também Mas na verdade Tá falando que é um dragão de veneno? Cara, dragão de veneno Contra um de raio É um negócio difícil Mas peraí Você já domou ele 100%? Ele não estaria atacando o meu dragão, velho Exatamente, cara Peraí, você tá pegando raça Que já deve estar com fome Já com a barriga cheia Que não quer nem devorar ninguém É, na verdade Como você falou Que esse dragão é meio perigoso Que eu vou enfrentar esse tremendo Eu vou alimentar esse dragão aqui no máximo, galera Pra ver o que que acontece Se ele deixa eu tomar ele Cara Eu acho que funcionou Galera Eu sou um treinador tentado de dragão, mano Ó, muito bem Eu já meio que eu cheguei aqui nele aqui Meu parceiro Garreco nos espinhos dele E agora eu tenho o controle total Ó, lembra o seu, né, um pouquinho Não lembra, né Ara, 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 ara É um dragão, cara Fala na ara Cara, esse dragão parece uma arara Meu Deus do céu Galera, olha isso aqui, mano Os poderes do meu dragão Eu só tenho que aprender a voar com ele aqui ainda, né Mas olha só Você falou pra mim que ele é um dragão elétrico, né Ou seja Eu devo conseguir carregar os poderes dele E nós somos super rachada Elétrica Caraca Vamos ver se ele aguenta então Uma explosão Bola de fogo Ai, ai, calma aí, cara Calma aí, mano Você acertou em mim, enfim Não foi no meu dragão, não Mas enfim, mano Vamos lá agora Já consegui domar mais um dragão, galera Eu vou apertar aqui, cara Tô segurando meio que essa orbe aqui, ó E vou pro desafio desse dragão aqui Pode ser? Ai, meu Deus Vai pro covil já Vamos, vamos Vamos lá 3, 2, 1 E clicando Ó, chegamos, meu parceiro Eu acho que é aqui, mano E olha só Aparentemente Eu aprendi a controlar o meu dragão com mais facilidade Esse aqui foi um pouco mais difícil de aprender a domar ele, hein, cara Mas olha só O meu corpo meio que do dragão também tá estático, mano Será que é o poder dele de raio correndo na veia dele? É na veia dele passando pra você Porém, ele tá equilibrando muito bem, entendeu? Então você não vai tomar dano nenhum com o raio dele, mano Caraca, mano Isso é muito bom então, galera Perfeito, velho Então nesse caso Eu acho que o nosso desafio é acabar com aquele dragão ali, mano Se eu não me engano Ele solta meio que uma boca de fogo E uma de ácido Que é tipo um veneno mesmo, né Mas talvez por causa da coloração dele, galera Ele realmente esteja classificado como venenoso Enfim Vou acabar com ele E mostrar que o meu dragão aqui É super, mega, hiper, poderoso Poder da eletricidade Dos raios Esse dragão aí Ele é muito forte também, velho Tudo bem, cara Relaxa Eu tô no desafio dele aqui, meu parceiro Se eu conseguir controlar ele Domesticar ele Significa que talvez Eu consiga meio que utilizar Os poderes de raio também dele, né Muito bem Ai, nossa Que isso? Cuidado, cuidado Ele é forte, cara Cuidado Eu entendi Ele faz esse raio em volta do corpo dele aqui, ó Pra meio que Fazer uma proteção em volta do corpo dele, mano Esse dragão aqui é bem inteligente, hein, mano Ele é muito inteligente Por isso que eu falei pra você Que talvez ele seria mais difícil de controlar É, realmente, cara Mas aparentemente deu tudo certo aqui, mano Vamos pra mordida, galera Vamos ver se é mordida do meu Dragão Também É forte Foi mal, cara Foi mal Eu só tava querendo ver se Ai, ai Ai, meu Deus do céu, cara Você tá louco de fazer isso comigo, velho? Cara, você é só treinador Você atacou o meu dragão Recém, meio que Eu treinado aqui, rapaz Eu nem dei um nome pra ele ainda, galera O nome dele vai ser Relâmpago Cara, pior é que é um nome muito bom Mas é um nome que não Não foi muito bem pensado, entendeu? Eu preferia Truvoada Meu Deus do céu Quer saber alguma coisa? Deixa eu desmontar de meu dragão aqui Aí, galera Bom, beleza Se você tá pensando no nome Eu tô pensando no nome Eu acho que a galera aí de casa pode ajudar a gente, né, galera? Comenta aí um nome bem legal Pro Grito da Morte E também um nome bem legal aqui Pro Skrill Caraca, ó Pior que simplesmente Eu acho que realmente Eu sou um treinador lendário, hein, mano? Consegui treinar dois dragões Que ninguém nunca conseguiu Até agora Você acha que eu não sei Que você tá tentando passar a perna em mim, né? Eu sou esquisito Peraí Que mané passar a perna, cara? Ainda falta o último dragão Se você conseguir domar ele Vai ser os três dragões Que ninguém nunca conseguiu domar, cara Sim, eu tava zoando você Tipo assim Esses dragões aí são muito difíceis Se você conseguir domar o último Você vai ser o título Do pai dos dragões Tá, tudo bem, cara Eu quero esse título, né, galera? Significa que eu vou ser meio que Um treinador de dragão lendário, né? Mas olha só, mano Agora a gente precisa ir atrás De um dragão que é parecido Com esses caras aqui Pode ser que eles fiquem um pouco Até mesmo diferentes, né, galera? Porque simplesmente Eles puxam tanto a natureza De um Fura da Noite, né? Que tem a coloração preta E simplesmente uma Fura da Luz Que tem a coloração branca Então é por isso Que tem três formas dele aqui, mano Pode ter até mais do que essas três formas, né? Mas enfim, cara Eu vou fazer a mesma coisa Vou deixar meu dragão aqui descansar, né? E vou atrás de domar um Fura Na verdade, um Luz da Noite, mano Então, Skrill, pode descansar E pode ver se você se encontra também Com o meu Grito da Noite Quer dizer, Grito da Morte É tanto dragão que eu tô até me confundindo, cara Pra isso, vocês... É, se darem bem Só não briga entre si, hein? Tudo bem, cara Nesse caso agora, vamos lá Porque você que sabe onde tá esses outros dragões Ai, filha Calma esse seu dragão aí Senão você vai acabar espantando ele Eu já tô vendo ali, ó Ah! 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 Ah, para, dragão! Para, meu Deus do céu! Cara, meu dragão, ele fica meio louco assim Quando chega perto de um híbrido, mano Ele não gosta Esse dragão é muito forte Eu tô vendo, cara Meu Deus do céu Ah! 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 Vê se você controla esse dragão aí, velho Meu Deus do céu, galera Ô, tem um porém, galera Aquilo ali é o Luz da Noite Só que, bom A única coisa que tem no meu inventário aqui Pra talvez tentar domesticar ele É essas bolachas aqui, galera Eu nem sei se um dragão gosta de bolacha, pra ser sincero Cara, você já se alimenta... Fica quieto, cara Fica quieto Não é pra ficar gritando aqui, não, viu Eu sei que ele é híbrido Mas não grita Ô, ô, maluco Você já deu um bolacha pro seu dragão com a vez? Nunca Eu dei pedra pra ele já comer Pedra com sal Meu Deus É por isso que ele é esquisito Igual o Dono, né, galera Meu Deus do céu Aliás, galera Comenta aí quem conhece o nome da raça Desse dragão aqui do Dono, beleza? Cara, agora... Só aí o... Agora eu vou lá, filho Não se preocupe, ó Ó, tô carregando até um planfleto aqui Pra ver se... Cuidado, ó, rapaz Olha só Você já dormou dois lendários, cara Se eu fosse você Eu meti o pé desse daí Ele é muito difícil Ele é um híbrido, cara E olha só Você já provou pra mim seu valor, mano Cara, você já viu um viking na sua vida Que desistiu uma vez? É, já vi várias, mas... Meu Deus do céu Não, não, não Eu não vou desistir, não, galera Ó, meu Deus Dá uma análise aqui, filho Esse aqui Eu acho que a gente conseguiu Ter um AT mais raro Do que os que estavam Aqui no terceiro Olha lá O olho dele é azul E o AT é verde Eu nunca vi esse cara Cuidado com ele Ele pode ser muito... Muito antissocial Tudo bem, cara Calma aí, ó Já tô aqui com uma staff de domador de dragão E tô indo aqui, ó Na frente dele Dragãozinho Cara, não se preocupe Que eu não vi meio que Fazer nenhum mal a você, tá bom? Pelo contrário Eu fiquei sabendo que Furas da noite Furas da luz Gostam de bolachinha, rapaz Então toma aqui, ó Uma bolachinha pra você aqui Já que você é metade e metade Dos dois, né? Ó, tem bolachinha aqui Meu Deus, tem... Morde ele Quer dizer, treina ele Meu Deus do céu Quer saber de uma coisa, galera? Eu vou sem medo Já treinei dois dragões Tá aqui, meu parceiro Opa Eu acho que ele... Tá acontecendo Ele tá comendo a bolacha Meu parceiro O que foi isso, cara? Dragão domado, mano Meu Deus, velho Olha aí, galera Peguei aqui a missão do dragão De terra, né? Eu acho que eu só preciso derrotar Um dragão de terra Mas enfim, mano Olha só aqui Meu parceiro Doni Eu consegui domesticar Mais um dragão lendário Isso, cara Esse dragão aqui Eu nunca vi Na verdade, nunca tinha nem chegado Perto de um furo da noite E de um luz do dia, né? Mas, cara Esse daqui É muito poderoso, cara Cara, só uma pergunta Assim, por padrão, tá? Quantos dragões Um treinador de dragão tem? É... Cara Eu só tenho esse daqui Que você tá vendo, cara Meu Deus Então significa que eu já Consegui domar três dragões, galera Três dragões lendários, cara Eu não acredito Montem cima dele de novo, mano Deixa eu ver se é verdade Cara, eu acho que eu sou realmente aqui O rei O rei O pai dos dragões Enfim, né? Vou subir em cima dele aqui Olha isso, mano Eu consigo andar com ele Tranquilão, galera Bom, é ele ou ela? O que será que deve ser, né? Cara, com certeza Eu acho pelo cheiro É ele Hum, beleza então, galera Então tem mais um aí, gente Pra vocês colocarem aí O nome, né? Ô, eu tenho uma ideia de nome Café com leite Qual que é? Eu chamaria de Misturado Petigatou Meu Deus do céu Bom nome, velho Cara, que nome ruim, né? Mas enfim, galera Deixa eu ver se eu já consigo fazer ele voar Ó, eu consigo fazer ele voar Só que tem um porém, mano Ó, o Grito da Morte Ele tinha o poder de fogo, né? Além do grito É... O Skrill Ele tinha o poder de raio E o que será que esse dragão aqui Ele tem poderes, mano? Meu Deus do céu, velho Deixa eu fazer um teste aqui, ó Calma Primeiro... O que é isso? O que foi, cara? Ô, ele só... Ai, o que é isso? Ele só do poder da luz O poder da... Da fúria da... Da fúria da luz, cara Que da hora, mano Mas pera aí Eu acho que tem outro poder aqui Se eu não me engano Olha isso aqui Calma Uou, do fúria da noite, cara É uma mistura de poderes híbridos Galera, eu acho que a gente consegue usar Tanto o poder da luz Como o poder da noite Cara, esse dragão aqui É violento demais, hein, mano? Caraca Mas enfim Bora pro último desafio Tô segurando aqui Minhas mãos Ah! 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 Meu Deus do céu Meu dragão tá começando Ele encarou muito o céu Ah! Ah! Meu Deus, cuidado, cara Cuidado Cara, eu vou fazer a seguinte coisa Vamos logo pra esse desafio Vai, três, dois Vem clicando Eita A gente chegou, cara Dá uma olhada no dragão Que a gente vai ter que enfrentar Na verdade Eu vou ter que enfrentar aqui Pelo desafio, né? Cara, é um dragão do tipo tanker, velho Com certeza Ele é bem poderoso Mas você tá com um híbrido, né, mano? É, talvez, né, galera? Eu acho que vai funcionar aqui, mano Eu tenho o poder da luz E da noite Contra o dragão tanque, né? Bom Só uma pergunta aqui, Fih Quanto você teve que domar o seu dragão? Que desafio de dragão que você teve que passar, Fih? Cara, o desafio do dragão aquático, meu querido Foi um pouco fácil, mas... Foi bem difícil, cara Porque era na água, né? É, tudo bem Então foi médio, né, cara? Não foi fácil Foi fácil, foi fácil Mas foi difícil Meu Deus Vamos lá Dragão, comando para ataque Beleza, galera Eu acho que foi, meu parceiro Ó, o meu dragão aqui já tá funcionando Como ele é tanque Eu já vou deixar meio que o meu híbrido aqui É, ficar voando aí em cima dele aqui, né, meu parceiro? Aqui, ó E fazer com que ele consiga acertar os poderes aqui, galera Ó, tanto poder meio que de... É... Meio que, como se fala? De luz, né? De raio de luz E também os poderes de uma rua aqui, ó Da noite Ai, dragão tanque, vai Cara, você não tá torcendo pra... Cara, eu vou ser um péssimo treinador de dragão, viu, véi? Se eu não conseguisse treinar esse dragão lendário aqui Eu tava lascado, galera Eu ia estar treinando um batatão mesmo Meu Deus do céu Ai, cara, vai logo, cara Vai logo Eu tô falando pra ele ir pra cima Pra mim testar a força do seu dragão Vai, vai, vai Tudo bem, cara Então nesse caso, vamos lá, meu parceiro Café pro leite Vamos acabar com esse pilantra E esse dragão aqui, maluco Toma, toma Ai, misturado, Petit Gatô O que é misturado, Petit Gatô? Meu Deus, galera Colômbita um nome legal aí pro meu dragão aqui, véi Meu Deus do céu Toma, mordida Toma, poder Mano, só dá pra escutar os poderes, véi Toma, toma, toma Toma Cara Acabei Você conseguiu, cara Ô, caraca Acabei com aquele dragão, véi Ó, até que esse dragão aqui é bem forte, hein, mano Bem forte, cara Eu acho que esse aqui é o dragão mais forte Do vídeo de hoje Que você conseguiu E com isso, cara Você se torna Um dragão Um dragão não, né Um treinador de dragão lentário, cara Caraca, meu dragão Acho que gostou tanto de mim aqui Que ele tá deixando nem enxergar meu rosto, véi Meu Deus do céu Calma aí, ô meu parceiro Calma aí Mas enfim, cara Eu acho que é isso, né, galera Conseguimos treinar todos os dragões, mano Qual desses dragões foi o seu preferido, mano? E comenta aí o nome de um dragão Que vocês querem que no próximo vídeo Eu vou atrás de tentar domesticar, hein Só foi dragão poderoso lendário hoje, hein Agora, ô, 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 o que os vikings fazem, mano? Porque agora que eu já terminei Com o meu dever de treinar dragão Eu preciso saber o que a gente faz Cara, agora você é um pai dos dragões Basicamente, você vai ter que treiná-los Por acaso, né Vê alguns dragões alfas Querer tirar o lugar deles, entendeu? Que sempre vai acontecer, cara Sempre vai vir um Beleza, cara Tudo bem, então, mano Eu tenho um desafio também, cara Coloca o seu dragão E informa aí Que eu tenho um desafio Da corrida mortal dos dragões Pra fazer pra você também, beleza? Legal, né, legal Depois que você pega um dos três dragões mais velozes do universo Ai, cara, quem mandou você treinar Eu ser um mau treinador Você tem que aprender comigo aqui, né? Você tá chamando meu dragão de ruim, cara? Eu vou explodir você, filho Não, 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 não Faz o seguinte, galera Vai lá no canal do Dory Que ele também meio que treina alguns dragões Fazem vídeos bem parecidos com os nossos Então, passa lá E se inscreve lá também, beleza? Agora eu vou indo nessa, gente Valeu, falou E até o próximo vídeo De treinando dragões 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 Vamos lá.